Um dos personagens do empate do Internacional contra a equipe do Corinthians foi o goleiro Daniel. Ele falhou no segundo gol da equipe paulista e, obviamente, está sendo muito cobrado por torcedores por mais uma falha em mais um jogo decisivo. Na zona mista da Arena Itaquera, Daniel falou mais do que isso. Ele praticamente pediu para falar, assumiu a falha e falou sobre o que ele precisa fazer para se recuperar. Só que, além disso, Daniel não apenas assumiu a falha. Ele mostrou que está bastante chateado com o que aconteceu na Arena Itaquera e com o que aconteceu em outros momentos dele nessa temporada. E até ensaiou uma justificativa. A gente debate o goleiro titular do Internacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre Daniel. Antes, eu convido vocês a participarem do grupo VIP do A Dupla no Telegram. Com dicas diárias de apostas, uma mentoria para você aumentar o seu rendimento na KTO. Brindes sendo sorteados, como bonés, camisetas oficiais, ingressos. Vai no link aqui embaixo, que vai estar fixado nos comentários. E participa do grupo VIP do Telegram, do A Dupla. R$19,90 por mês. Você recupera esse valor. É só seguir as dicas que a gente coloca por ali, que você recupera esse valor e até aumenta ele. O Daniel falhou e levou um frangaço no segundo gol contra a equipe do Corinthians. O gol do Yuri Alberto. Ele não consegue segurar uma bola. O Mano Menezes até tenta dar uma explicação técnica sobre o que aconteceu na entrevista coletiva. O Mano explica que o Daniel ia agarrar, mas a bola subiu um pouco antes de chegar no Daniel. E aí atrapalhou ele. Ele não consegue agarrar a bola. Ainda dá um tapa, que a bola vai no pé do Yuri Alberto e entrega o segundo gol para a equipe do Corinthians. Só que o que chamou a atenção, e eu vou destacar aqui, foi a posição do Daniel na zona mista. O Daniel chamou a responsabilidade para o lance e deu explicações sobre o seu momento, sobre o lance. E algumas explicações até sintomáticas, que eu vou relatar. Para vocês aqui. Estavam na entrevista o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. O Jason Lisboa, da Rádio Guaíba. O Jairo Vinc, do canal do Baldasso. E o Lucas Collar, do Vozes do Gigante. E o relato que eu ouvi dos meus colegas que estavam lá, é que o Daniel sai. Ele passa pelos repórteres. E ele é chamado pelos repórteres e ele volta para falar. Normalmente o jogador não faz isso. O jogador passa reto, passou reto, vai embora e um abraço. Fone no ouvido, só paro dentro do ônibus para não dar entrevista. O Daniel voltou. Ele quis falar. Ele quis dar entrevista. O que mostra, em primeiro lugar, uma atitude do cara. Uma personalidade de querer dar explicações. De querer falar sobre o assunto. E a grande verdade é que não tem muito o que falar. Apesar disso, a entrevista do Daniel tem alguns pontos importantes. Ele começa falando que falhou. Que a culpa do gol foi dele. Ele admite a falha. E ele diz o seguinte. É a quarta falha nesse ano. É trabalhar para elas não acontecerem mais. E esse é a quarta falha nesse ano me pegou. O Daniel falhou no gol sofrido para o Globo na Copa do Brasil. O Daniel falhou no Grenal. O Daniel falhou no jogo contra o Cuiabá, onde ele leva um frangaço também. O Daniel falha em outros momentos decisivos, como contra o Colo Colo, onde ele faz o pênalti. E agora ele falha nesse jogo importante contra o Corinthians. E o Daniel, ao citar isso, mostra que isso está aqui na cabeça dele. O Daniel está matutando esse alto número de falhas em jogos decisivos. Eu não sei, e eu não vou opinar aqui, se ele precisa fazer isso. Talvez o goleiro tenha que ter ciência das falhas que ele cometeu. E isso ele tem. Mas talvez ele se atrapalhe, porque isso pesa nele. Mas, não pense que o Daniel está indiferente. E a entrevista foi clara nisso. Ele diz, é a minha quarta falha no ano. Eu tenho que trabalhar para não falhar mais. Porque ele sabe que tem um Kehler, que é um jogador que tem moral, é elogiado por todo mundo internamente. E que está querendo espaço. E porque ele sabe que a torcida vai pegar no pé dele. Então ele tem consciência disso. E ele se mostrou bem chateado na entrevista com o fato de ter falhado pela quarta vez em momentos grandes nessa temporada. Um outro ponto, e aí ele segue falando nessa. Não tem muito o que falar. Ele foi perguntado sobre a torcida pegar no pé dele. E ele fala, tem que deixar eles falar. Falando de fora é fácil. Ele estava um pouco até abalado e com dificuldade de falar na entrevista. Mas um outro ponto, e ele foi levantado pelo Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha. Demandou ao Daniel uma explicação. E o Daniel deu essa explicação. O Rodrigo Oliveira falou sobre o período em que o Daniel treinava muito bem, mas não jogava. E que talvez essa cancha de jogos esteja influenciando. O Rodrigo perguntou isso, se essa falta de cancha de jogos não está influenciando o Daniel para nesses momentos ele, às vezes, falhar. E o Daniel disse o seguinte. Essas falhas que ele está tendo agora, ele tinha que ter tido lá atrás. Só que lá atrás ele não teve oportunidade. Pelos outros técnicos, porque jogou Lomba, porque jogou Danilo por três anos. No Inter ele não teve chance. E ele falou, eu tenho menos de 50 jogos na carreira. Então eu estou tendo agora as falhas que eu tinha que ter tido lá atrás. Mas é isso, aí depois ele volta. É isso, tem que trabalhar e tudo mais, tudo mais. Mas é um fato. O Daniel tem 28 anos, mas ele é um jogador pouco rodado como profissional. Apesar de ser muito elogiado. Porque Lomba e Danilo sempre estiveram à frente dele. E agora, desde a temporada passada, é que ele vem tendo uma sequência maior. O Daniel tem qualidade, foi eleito o melhor goleiro, inclusive, do mês no Campeonato Brasileiro. O problema dele está sendo em jogos decisivos. Ele sabe disso. E ele acha que a falta de cancha talvez esteja prejudicando ele. Mas é um goleiro que tem muita confiança da direção do Internacional. Muito elogiado internamente. Se perder espaço vai ser para o Keiler. Mas não cogito. A contratação de um goleiro para a próxima temporada não é algo que está nos planos do Internacional. Ele sabe que vem falhando. Tem que parar de falhar. Não tem jeito. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo.